Bom, galerinha, eu tava jogando aqui, eu não peguei, não tive muita sorte não Eu peguei aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Pelo menos eu peguei 40 pokebolas aqui, mano, fiquei pegando pokebola pra caramba, ó Ó, recente Eu peguei desde... Mano, eu peguei uma Eevee, um Goldinho, uma Clefairy, um Venonate Nidoran, Zubat, um Paras Opa, alguma coisa apareceu Opa Boa Vamo lá, vamo lá Nossa, isolei, eu não sei fazer isso, mano Nossa, eu não sei fazer isso Eu não sei fazer isso, vai assim mesmo, vai Vai assim mesmo, vai Uma Ah, mano Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, foi no meio Donou de peito, vai Uma Duas Vamo lá, 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 v Boa, Tátia. Boa, 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 boa. Foi bom, foi bom, foi bom. Eu tenho 18 coisas de Clefairy já, beleza. Ai, tem uma Star Wars aqui perto. Ai, tem uma Star Wars aqui perto. Ai, mentira. Ai, dane-se, dane-se. Eu vou andar pela cidade aí, vamos ver o que vai acontecer. E eu já volto, galerinha. Meu, se você gosta de Pokémon, por favor, não esquece de avaliar aí com o seu like, beleza? E é nóis, ó. Volta alguns 1km pro meu ovo chocar. Então eu vou andar bem devagarzinho com o carro, mano. Isso é tipo um hacker de Pokémon, galera. Se você tiver a carteira de motorista aí, ou seu pai, não sei, pede pra ele andar a menos de 20km por hora, que ele vai conseguir o ovo. Então, velho, eu vou andar só com o carro agora. Eu vou ligar o carro e eu vou andar. Vamos ver que os ovos vão chocar. Eu tenho que gerar o volante. Então, eu já volto, galerinha. Galera, o meu ovo vai chocar. O meu ovo é de 5km. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver, vamos ver. Chocou, chocou, chocou. Vai, uma coisa boa, uma coisa boa, uma coisa boa. Vai, 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 vai. O mod. Sério. Pelo menos tem uma IV aqui. Pelo menos tem uma IV de CP14 aqui. Meu Deus. Meu Deus, o que é que ela é pior? Ela entrou, pelo menos. Show. Nossa, mano, que droga. Ele tem um Pokestop aqui perto. Tem um Pokestop aqui. Como que é um... O que é esse Pokestop? Tem, eu não sei o que é isso daqui. Show. Show. Tá. Andei 5km pra isso, né? Show. Show. Tá, pelo menos os meus 10km tá quase rachando também. Então eu já volto, galerinha. Que droga, né? Fazer o quê? Galera, olha o que eu achei aqui. O Magmar. Vai. Calma que eu errei. Calma, calma. Vai, vai. Vai. Ai, errei. Ai, errei. Ai, errei. Não, calma. Ah, mano, eu vou perder esse... Sumagma. Eu vou perder Sumagma. Eu vou perder Sumagma. Eu vou perder Sumagma. Perdiu. Perdiu. Perdiu o Magmar. Tem uma Rapidash ali também. Sem Pokébola. E cara, eu tava falando que ele já pegou uns 7ifones ali, mano. Meu Deus. Tem uma Rapidash e um Magmar. Vai, 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 Pokestop. Vai, Pokestop. Vai, Pokestop. Vai, Pokestop. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mano, se eu não pegar essa, eu vou ficar muito puto. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, Pokestop. Vai, Pokestop. Vai, Pokestop. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, medo do céu. Eu não vou conseguir. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Nossa, eu vou chorar. Eu vou chorar. Nossa, peguei um boba a saudade aqui também. Mas eu vou... Vai, Pokestop. Vai, Pokestop. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Vai, Pokestop. Vai, Pokestop. Não, não vou ser aquele meio. É nem essa rapidez. Vai, vai, vai Fica azul Fica azul Fica azul Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Ficou, ficou, ficou Fica azul logo Ai, mano, ficou azul, ficou azul, ficou azul, não ficou não, agora não ficou, agora não ficou, vai ver. Teto, tem duas pokebolas. Tem duas pokebolas, vai ver agora, 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 vamos pra cada. Raspberry, beleza, 2, 1 e... Errei. Perdi. Tenho vontade de enfiar minha cabeça no meio desse volante, velho. Nossa. Que ótimo. Esses caras pegaram. Ah, mano, desisto da minha vida. Galera, olha o tanto de carro estacionado por carros dos pokémons, olha isso. De carro parado, tanto de gente aqui na praça, velho. Por carros dos pokémons, mano, meu Deus. E eu peguei um Artuto, galera. Aqui, ó, peguei um Artuto e um Rhydon, Rhydon, Rhydon. Mó bonitinho, ó. Que da hora, ó. Ice Beam, boa. Vamos ver esse daqui. O que? Power Hip. Mais ou menos. Mais ou menos. Mano, aqui é muito bom, aqui na frente da Marisa. Meu Deus do céu. Muito bom mesmo, ó. Muito bom mesmo, ó. Sério. Sério, sério. Então é isso aí, mano. Meu amigo tá vindo com um cabo pra me carregar meu celular. Vamos ver o que vai dar isso daí. Bom, galera. É... Aconteceu algumas mudanças aí, né? Minha bateria, infelizmente, acabou. Tipo, vai carrega que tá com um porcento. Um porcentinho, um porcentinho. Vai, 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 vai. Deu tempo, boa. Um porcento, galera. Bom, deixa eu abrir aqui meu jogo. Olha aqui, galera. Eu pei pro nível 12, ó. Eu pei pro nível 12 aqui. Beleza. Deixa eu vir aqui. Pokémon... Recente. Recente, ó. Eu capturei o Magikarp... Meu Deus. Meu Deus! O meu ovo deu um Snorax! O meu ovo deu um... Um Snorlax! O meu ovo deu um Snorlax! Um Snorlax! Oh. My. God! Nossa. O meu ovo deu um Snorlax. O meu ovo deu um Snorlax. Amei, 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 com 500 de CP, não, não um CP tão alto, mas mano, é um Snorlax, cara, boa, boa, galera, amei, amei, ó, Snorlax, um Magikarp, um Odish, um Eevee, Lendoran, Odish, Podiwag, Widow, Paras, Paras, um Bellsprod, Melonote, peguei um Dutrude, com 153 de CP, Aí, um Geodude, Melonote, um Golbot, com 687, mano, peguei muita coisa boa, velho, muita coisa boa mesmo, mas é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado, aquele pico lá que nós estávamos lá do, perto do Royal Plaza, que é um shopping de Londrina, é muito top, quem for de Londrina, fica na frente da Marisa ali, mano, vai lá que é muito bom, é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido, já sabem, deixem aqui, like favorito aí embaixo, mano, eu tava lá no, sanitário dentro do meu carro, E, mano, chegou um amigo meu, que eu falei pra ele que eu tava lá, e ele foi lá de moto, mano, tomei um susto com ele de moto, que, meu pai amado, achei que ele ia me roubar, sério, achei que ele ia me roubar, mas é isso, mano, nossa, conseguimos, e eu, olha isso daqui, eu tirei até um print, mano, será que isso daqui é um Motors, mano, olha isso daqui, olha isso daqui, hum, aqui, ó, eu tava lá, mano, será que isso daqui é um Motors, que que é isso, mano? Que que é isso, eu não sei que passado que é isso, mano, eu, de verdade, que eu acho que é um Motors, mano, não sei não, não sei não, né, vai que é, não sei, mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, já sabem, deixem aqui, like favorito, e é isso aí, embaixo do meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, demorou? Então é isso aí, um beijo pra vocês e tamo junto.